E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, como vocês viram no título e na thumb, a gente tá num stand de tiro aqui, e a gente, mano, vai atirar pela primeira vez aqui, ó, agora, rapaziada, tá a Dani, o Coronado, a Tia Irene e o Boto nesse exato tempo, mano, atirando, tá ligado, já já vai ser eu, a gente tá na próxima turma, que isso, né, o segundo, o segundão, né, mano, na verdade, olha o Coronado atirando pela primeira vez, Olha isso, bro, boa, olha o Dani, muito bom, nossa, Bruno, você tá ansioso, você pode fazer isso? Daqui a pouco é nóis, daqui a pouco é nóis, eu tô nervoso, você tá? Eu tô muito nervoso, rapaziada, tipo, eu tô nervoso que eu vou errar, nervoso que eu tô ansioso, tá ligado? Ô, Dani, você foi bem, hein, de verdade mesmo, parabéns aí, olha isso, olha, só no meio, hein, nossa, é um pouco diferente, você nunca tinha tirado? Eu tinha tirado duas vezes só, mas, repare, nossa, velho, que louco, e aí, rapaziada, vamos esperar agora, mano, pra ser minha vez, tá ligado? Mano, depois desse vídeo, eu quero gravar um desafio com esse boneco aqui, ó, mano, esse é um boneco balístico, se vocês quiserem que a gente grave um vídeo, mano, atirando com arma de verdade, arma de fogo de verdade, nesse boneco aqui, vai ter no canal, a gente colocou um óculos nele, o meu boné do lado da Hornet, e, mano, a gente vai meter bala nesse boneco aqui, velho. Oi, Tirene, você acertou? O que é o seu? Nossa, certinho, Sai, pega, Tirene, Agora tá puxado pra quem você puxou, Caramba, nossa, Deixa eu ver o boto, foi bem, mano, foi bom, hein, Não, foi muito bom, Excelente demais, Ela tem, ela tem uma série de dificuldades, Ansiedade, o estampido ao lado atrapalha, Mas ela tá vencendo a diversidade, E tá gostando do abdominal express. É, rapaziada, agora é minha vez, mano, Ai, fiquei um pouco nervoso porque eu confesso que nunca atirei, tá ligado? Então, eu sou igual a vocês, sabe? É a primeira vez que eu tô tendo contato com uma arma, Hoje de manhã, é, eu gravei um vídeo, Que foi a aula teórica que a gente tava na sala de aula, Tava aprendendo a posição, como pega, como faz, tá ligado? Então, mano, eu acho que eu já tô um pouco preparado. Velho, eu sou do tipo de cara, eu falei no primeiro vídeo, Eu sou do tipo de pessoa que tinha medo de arma, tá ligado? Eu não gosto quando alguém tá metendo com a arma perto de mim, Eu não gosto de pegar em arma, Eu acho que arma é uma coisa muito perigosa. Mas eu descobri que não é a arma que é uma coisa muito perigosa, E sim as pessoas que usam ela, tá ligado? Então, é, se você tiver o auxílio correto de como manusear uma arma, Você não vai machucar um amigo, o seu amigo não vai te machucar, E isso é muito legal, tá ligado? É, você tem que entender como que funciona pra você poder fazer isso. Então, eu entendi, já vou pegar meu certificado hoje, E agora tá na hora de eu atirar, tá ligado? Fernando, eu gravei você atirando pro seu canal, mano? Você atirou bem. Eu vou falar uma coisa pra você. Não, eu gravei. Ó, esse aqui foi o seu primeiro tiro. Foi, eu tava nervoso. Esse foi o segundo. Aí ele foi consertando você. Olha como você melhorou. Mano, ele tava nervoso, muito, muito. É, eu vi, você tava tremendo. Não, você tava tremendo. Eu vi ele tremendo, tava assim, ó. Não, ele... É uma linda, viada. Quando ele apitou, comecei a ficar nervoso, pegar e fazer. É, tem que fazer no seu tempo. Rapaziada, agora é minha vez. Minha vez de fazer. E eu vou, mano, eu vou de boa, vou mirar, vou atirar. Porque não adianta você pegar e pau, pau, meter bala. Aí você vai, tipo, você vai compensar no tiro. Você não pode estar esperando o disparo, você tem que se assustar com o disparo. Você não pode ir antes do disparo, você já vai disparar, que você vai dar uma gatilhada. Não, beleza. Agora é minha vez, rapaziada. Chega de enrolação. E bora, mano. No meu primeiro disparo. E tomara que dê certo. Tira a arma. Vamos pra frente lá. Vai, Bruno. Cadê o Bruno? Alimenta. Não, não. Opa, tá lá fazendo a dor de errada. Nervoso, nervoso. Relaxa. Atenção, para um disparo. Um disparo. Ateadores prontos. A esperar. Ateadores prontos. Traz a batida devagar. Devagarzinho. Devagar. O que acontece? Você vai trazer a batida. Você vai apertar. Você fala, eu quero que o tiro saia agora. Bum. Você esmaga e sai. Colocou um pontinho branco lá. Alça e massa. Vem trazendo o gratilho de forgarinho. Até o tiro saia. Vem trazendo o gratilho de forgarinho. Vem trazendo o gratilho de forgarinho de forgarinho. Esse ponto aqui, a massa de mira tem que estar lá no ponto preto. No mesmo tempo, ele tem que estar aqui dentro. Entendeu? A impressão que dá é que está assim, ó. Entendi. Isso aqui para cima desse. Tem que deixar isso aqui dentro. Então, ao invés de eu abaixar a cabeça, eu subo a arma aqui. Suba, sobe a arma. Entendi. Tem um ponto branco lá. Alinha aqui. Colocou? Vem trazendo o forgarinho. Ó, ainda falta mais leveza no gratilho. Você vê que o teu tiro está bom, está agrupado. Só falta subir ele. É, eu estou mirando lá em cima, só que na hora que eu estou... Está descendo. Está descendo. Vai lá. Ah, espera! Coloca o dedo no gratilho. Esse dedo aqui embaixo, ó. Põe o dedo no gratilho. É o mais da postura. Arruma esse tempo. Arruma esse... Arruma tudo isso aí, guerreiro. Quebrou o túnel. Ó, o outro é totalmente errado. Subiu. Entendi. Arma, monta a apunhadura. Espeta. Ó, levanta o seu corpo. Isso, deixa a cabeça reta. Boa. Esse dedo aqui embaixo, ó. Tá. Coloca o ponto preto no ponto branco lá. Coloca o dedo no gratilho e vem trazendo devagarinho. Coloca o dedo no trunho. Tem um acidente aí. Boa. Muito bom. Vindo do gratilho. Boa, garoto. Boa. Agora, no próximo comando, os senhores irão descarregar o armamento. Efetuar o disparo no tempo de vocês. Todo o resto que tem no carregador. Entendido? Entendido um pouquinho. Ah, espera! Trompa um pouquinho pra frente, guerreiro. Trompa um pouquinho pra frente. Muito bom. Sobe um pouquinho a porta da arma aqui, ó. Tava certinho. Ah, tá. Aí eu subi um pouquinho, já não tava vendo mais o preto, e aí foi onde tava. Boa, lá no 5 também. Boa. Aí, rapaziada. Bom, pelos primeiros disparos, eu acho que foi... foi bom. Mano, ó, fiquei nervoso, fiquei aflito, fiquei tenso. Esse exercício é pra ser o mais calmo e mais lento possível. É uma quebra de ansiedade mesmo. Só que você viu como que o treino leva a perfeição. Então, começou muito baixo, você foi entendendo o gatilho da arma. Começou aqui embaixo. Foi entendendo e subiu, ó. E começou muito bom. Muito bom. Obrigado, hein. Nossa, mano, fiquei feliz pra caramba. Fiquei, tipo, orgulhoso, velho. Ô, louco, tem demais também. É porque... Costurou, hein, papai? Não, ficou certinho. Eu comecei aqui. Ó, um dentro do outro lá, um tia dentro do outro. Excelente, mano. Muito bom, hein. Legal, né? Esse aqui é assim, né, você fala? Excelente. Valeu. Muito bom, muito bom, hein. E foi a primeira vez, né, mano. Tipo, primeiro contato. Perfeito. Você também, né, Coronado? Eu também. Nossa, velho. Obrigadão, de verdade mesmo. Dá uma adrenalina, gente. É, fácil, hein. Legal, hein. Verdade, velho. Gente do céu, juro pra vocês. Dá uma adrenalina demais. Muita adrenalina. Mas, mano, olha isso, velho. Foi o meu primeiro contato com a arma. Eu acertei aqui no 3. Aí foi, tipo, na retinha. Eu tava mirando aqui. Só que eu tava só apontando o bico da arma pra baixo. Aí eu comecei a subir, já que eu subia e comecei a acertar mais o centro aqui. Onde que era o alvo mesmo. Só que, mano, de verdade mesmo. Foi o primeiro contato pela pessoa que chegou hoje de manhã. Com medo da arma. Com medo da arma. É o resultado desse. É o resultado desse. Já sabendo como manusear a arma. Ele falando pra ajustar como pegar a arma, subir, mira, a alça de mira. Então, mano, eu tô muito feliz com o resultado. E só agradeço, mano, de verdade. E aí, Rê. Beleza? Vamos ver se você está a dar mais. Olha a minha mãe. Olha a minha mãe. A minha mãe. Não, a minha mãe é boa, né? A atireira é boa. A pede pra quem puxar. Vai lá. Agrupadinha, hein, Rê. Minha mãe foi a melhor, né? Até agora. Olha eu, olha eu. Não, é a primeira vez que eu tiro. Tipo assim, eu comecei lá no 3. Aí foi subindo. Você atirou muito bem, véi. Você já começou lá de cima e ficou. Sim. Mas é igual ele falou. Nós, mulheres, é um pouco assim. Desde pequeno, nós pintamos um. Ela faz maquiagem. A gente é um pouco mais sensível. Você e nós, isso é bruto. É. É. Mas de boa. Foi bom, foi bom. Não foi deles demais. Gente, tô feliz com o resultado. Você tá doido, véi. Rapaziada, agora o bagulho vai ser o seguinte. Tem mais 10 munições. Eu vou colocar mais 10 aqui no carregador. Mano, eu achei muito louco, tá ligado? Eu pensei que eu ia errar com o alvo. Eu fiquei nervoso. Tipo, eu só queria fazer cagada, tá ligado? Mas eu achei que foi muito legal. Ô, Nã, vem cá, meu. É porque é de sol aí. Eu preciso enxergar melhor. Hein? Foi legal, hein, mano? Você tá ligado? Ó, o Renan, ele era bombeiro. Ele não vai deixar eu mentir. Quantas vezes eu falei pra você que já não... Você tinha arma? Tipo, não sair com ela porque eu não gostava. Ah, sim, é. Eu não curtia. Eu não curtia, eu não gosto. Eu achava perigoso. Mas agora? Não, agora eu acho, tipo assim... Já quer ter uma na cinta. Não, não. Eu acho, tipo assim, a pessoa que tá manuseando a arma e sabe como ela funciona... Ah, obrigado. Sabe como que ela funciona? Tipo assim, eu sei que ela não vai disparar agora acidentalmente. Tipo assim, ela vai disparar... Mano, eu tô descuidado, né? É muito difícil ter um acidente, né? Isso. Mas tem que saber, né, primeiro? Tem que saber, não pode levar coisa como uma brincadeira. Então, mano, tô feliz. E agora o Renanzinho chegou. Olha onde que eu chefei, começo. Olha onde que eu chefei pra caramba. Quantos metros? Eu acho que cinco. Não, tô. Tipo assim, aqui é o três, começou. Aí eu subi, aí depois... Porque parece que quando você quer dar medo do... É. Ó, o primeiro tiro que eu dei, rapaziada, eu fechei o olho. É porque eu tô de óculos. Mas, tipo assim, eu fechei o olho, tipo, nossa, como que é, sei lá, dispara a arma. Aí eu fiquei, eu fiquei assim, ai, tom. Mas isso acontece com todo mundo que tá destreinado. Tipo, eu já tive uma experiência um pouquinho em cima de tiro, mas se eu vou pegar agora, como faz tempo que eu não vou atirar, vou ter mesmo problema que você. É, não, a Dani, ela acertou os todos aqui, ó. Cuidado, hein. Cuidado, cara. Essa é a minha garota. Cuidado, só no meio, hein. Agora eu vou terminar de colocar aqui as munições no carregador e... Ó, que os abafadores, todo mundo aí. Perfeitamente. Mano, isso aqui vai um barulhão. E vou terminar aqui, assim que formei a vez de novo. Marcha. Coronel, deixa eu ver o seu agora. Só no meio, hein. Só no meio, hein. Só no meio, hein. Ó, e agora você foi deles, hein. Gostei, né. Nossa, mano. Gostei, gostei. Ó, eu, 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 tipo assim, eu sei o que você tá sentindo, porque eu sei que você tinha medo da arma também, e agora, tipo, fez certinho no meio, hein. Sim, deles, gostei. Boa, mano, parabéns. Verdade mesmo, moleque. Da hora demais. Ah, da hora. Atiradores prontos. Ah, espera. Bora. A postura tua aqui, ó. Os pés pra frente. Pode ficar um pouquinho mais avançado aqui, relaxa. Isso. Ah, tá. A cabeça fica melhor. Aham. Aham. Não baixou mais. Certinho. Dá uma relaxada. Aí, aí no mesmo lugar. Aí, excelente. Calma, refira, puxa. Primeiro de novo, outro. Essa foi louca. Olha isso, rapaziada. Olha esse aqui, velho. Olha esse. Caramba. Nossa, isso aqui foi salminha. Isso aqui, duas punições eu banho, aí você bate e desengana. Um rapaziada. Boa. Pode rodriar? Pode. Passe cara? Olha. Rapaziada do céu, olha só os meus! Mano do céu! Olha! Pode pegar? Olha isso aqui rapaziada, já melhorou muito mano! Nossa senhora, olha isso aqui! Se alguém precisar de retomar... Melhorei! Caralho Leandro! Foi isso? Tirei, olha aqui dele, foi igual a vocês, sério! Isso envolve o seu! Olha aqui Tirei! Legal né? Esse daqui foi quase um em cima do outro! Olha aqui, olha o policial aqui! Olha aí! É que eu vou atirar no autódromo, ele tá de poder! Pessoal, os senhores terão aí cerca de 5 minutos! Tá curtindo o curso? Então vamos preparar a pista para o exercício, beleza? Não saçam as armas! Arma no couro! Presta atenção! Arma no couro, beleza? Bom rapaziada, agora todo mundo tá em fileira, pra acertar esse alvo lá ó! E qual que é o bizu do bagulho? Vai ter que tirar a arma, colocar ela e já atirar! Sem ficar mirando muito, tá ligado? Ó! Fica vendo a tirinha ali ó! Sacou! Olhou! Aí olha pra trás! Pra ver se não vê ninguém! Codrei! Boa! Olha o coronado ó! Sacou! Tirou! Boa! Boa! O Bruno tá filmando como se ele fosse... O Bruno tá filmando como se ele fosse... Faltante! Quebra o tudo! Quebra o tudo! Quebra o tudo! Explou! Aí olha! Feio de satíria! Entendeu? Como funciona o nosso trem de mestre! Ele viu, você viu? Ele viu a merada! Ai olha! Feio de satíria! Errou! Quebra o túnel. Isso. Coldre arma. Ele morreu. Carregou já? Saca a arma. Alimenta. Coldre. Coldre. Aqui é dois pontos. Espera. Tira o dedo para o gatilho. Quebra o túnel. Você está deixando esse dedo aqui. Aqui na frente. Aí você puxa a arma para baixo. Ah, entendi. Aqui embaixo também. Junto com eles. Entendi. Jogou a massa. Puxa o gatilho. Para baixo de novo. Para baixo? Para baixo de novo. Mida na cabeça do alvo lá. Tá. A porta de novo. Eu quero esse dedo um pouquinho mais para frente. Aqui no chassi da arma. Isso. Beleza? Quebra o túnel. Coldre. Eu quero que seja mais rápido. Entrou. Massa no alvo. Bum. Trabalha o gatilho. Espeta aqui. Isso. Isso. Só que você não precisa fazer isso aqui. A cabeça. Fica reto. A arma entra na linha dos seus olhos. Entendi. Muito bom. Quebra o túnel. Rapaziada, dá um nervosismo. Você saca. Segurar. Olha aí. Calma. Vai. Saca. Errei. Ficou para baixo. Espeta a arma. Massa lá no alvo. Para baixo de novo cara. Por que será? Está fechando o olho errado. Lembra que você tem que alinhar a arma sempre com o olho de... Aham. Boa, no meio do alvo, muito bom. Boa. Faltou quebrar o túnel. Ah, tá. Olho direito. Cabe o túnel. Boa. A hora que você atacar a arma, já fecha o olho esquerdo, ataca a arma e fecha o olho esquerdo. Rapaziada, esse foi o último tiro, velho. Dá muita adrenalina, ainda mais eu que, tipo, nunca fui atirar assim nesses lugares, no stand e tudo mais. Obrigadão. Valeu. Nossa, ele tá me aguentando, porque às vezes eu erra, aí ele me corrige, aí eu erro de É isso aí, cara, é só o começo. O tiro é uma vida de treino. Aham. É só o primeiro passo isso aqui. Tem muita coisa ainda pra rolar. Tipo assim, tem várias coisas, por exemplo, atira, olha pra trás, não mais, escondreia, levanta, olha, não pode abaixar, tem que ficar na altura do olho. Tem gente que acha chegar aqui, tratar a arma e sair atirando. É, o meu pensamento era sacar e tal, tal, tal. Não. Nada a ver, né? É muito detalhe. É muito detalhe, é bastante coisa. Mano, tá da hora demais e vamos deixar, eu acho que é a próxima turma agora. Pé em direção ao alvo. Inclina. Joga a massa lá. Fogo. Volta. Quebra o túnel. Codo de arma. Volta. Quebra o túnel. Codo de arma. Vira bem, vire lá. E o pé de trás também, vira pro alvo. Vira pro alvo. Vira pro alvo. Aí, lembra do passarinho? Apenadura, visada, respiração. Eu quero ficar coisado porque na hora de tirar eu quero fazer o... Porque ficar assim já é fácil, já vai estar no jeito. Eu quero... Voltou, quebra o túnel. Coloca o pontinho branco no álbum e entrou no álbum. Você tirou a arma antes dela disparar. Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Joga a massa, só a massa. Pum. Tá. Pum. Passou raspando. Passou raspando? Você apertou, mas ficou raspando. Acertei. Mas você viu, né? Você pulou uma etapa. Já sacou. Você tem que sacar, ó. Esse tempo que você vai empurrar, é o tempo que você vai... É o tempo que você vê. Entendeu? Entendi. Olha o pé lá atrás, tá? Você influencia. Vai. De boa. Boa. Uma postura. Podre. Vai. Vai. Vai, certo. Hã? Tá lá no pauzinho lá. O mais difícil? Dez pontos. Dez pontos. Dez pontos. Vai. Para de abaixar as pernas. Isso. Postura. Boa. Aí, ó. Aí. Voltou, quebrou o túnel. Voltou, acertou. Foda. Você viu? Você tá fazendo visada. Você joga a massa e atira. Tá. Você atira. Bora, bora. Muito bom. Aí. Voltou, quebrou o túnel. Bom. É isso aí, Léo. Entendi. Jogou a massa e... Pum. Volta. Vai. Para de abaixar. Voltou. Fechado. Tira o carregador. Foda o arma. No botão. Isso. Valeu. Uhum. Vou demonstrar para vocês aqui agora. É só atirar. Não atirou? Bate ciclo e continua atirando. Tá. Vai ser isso. Beleza? Continua, né, nego? Sem coldre daí. Continua. Vai ser papapapu e bate ciclo até acabar. Tá? Vamos demonstrar para vocês aqui. Pista, gente. Ótulos e abafadores. Município atrás de manejo. Entendi. Você vai colocar tipo três, duas e vai colocar uma que não vai. Atirador pronto. Ah, espera. Entendi. Entendi. Deu pane, bate ciclo e volta a atirar. Beleza? Exercício de pane. Solução de pane. Ah, espera. Vamos ser punhadora. Dedão lá na frente, guerreiro. Vai. Boa. Continua. Vamos. Isso, cara. Muito bom. Isso, cara. Bate ciclo. Bate. Beleza. Na parte você bate. Vai. Boa. Bate ciclo. Bate ciclo. Bate ciclo. Continua. Agora isso. Bate ciclo. Bate ciclo. Ah, vai embora. Fecha a arma. Quebra o túnel. Codre arma. Caramba. Valeu. Top. Demais. Você tá maluco, velho. Que adrenalina que dá. Deixa eu ajudar você a pegar. Rapaziada, que adrenalina que dá, velho. Porque na hora que você atira e dá o pane, você tem que bater, ciclar. E esse foi o exercício de agora. Quando não atirar, você bate e cicla pra, tipo assim, pra resolver a pane da arma, tá ligado? Essas aqui eram as balas que tinham da pane. Que dá pane, porque não tem pólvora, não atira. Ela é feita pra isso mesmo, pra esse procedimento. E, mano, muito da hora. Porque essa bala sai fora, entra outra e já tá atirado. Da hora demais. Bora. Está quente. Atiradores, saquem suas armas, carrega e fica pronto. Lateralina assim, ó. Isso. Esse aqui é pra trás, outro pra frente. Um ponto branco lá no... Troca o carregador! Troca o carregador! Recarga! Pega a massa lá! Vai, 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 vai! Mão esquerda, mão esquerda, mão esquerda. Leva a mão no peito. Sobe a mão aqui. Sobe a mão aqui, ó. Isso. Tem o carregador, tem o carregador. Já finaliza um pouco a arma. Tem o carregador no chão, tem o carregador no chão. Não, não, outro. Bate-se com o pau. Bate-se com o pau. Bate-se com o pau. Bate-se com a mão. Bate-se com a mão. Mão faz no teu corpo. Aí. Está medindo o olho errado. A arma está pra trás, ó. Traz a arma pra trás. Vai! Fecha o olho direito agora. Boa! 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 Meu amigo do céu! Vou falar uma coisa pra você. É estranho que a esquerda, hein? A esquerda acertei. Acertei algumas, mas no... Eu mirando com o olho errado. Eu mirando com o olho errado. Quando você vira, você lateraliza, você tem que trocar o olho. Você vira com o olho. Aí eu errei, errei, errei. Eu acertei só no final, é. Quando você falou pra trocar de olho. Vai com a direita. Foi deles, hein? Com a direita foi melhor que se eu tivesse com as duas mãos. É, ué. Vou tirar só com uma agora. Só assim, ó. Arqueiro? É? Ai, 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 botou. Tira, tira, tira. Tira, fora! Torca, arredador! Vai, vai, vai! Torca, arredador! Fora, fora! Insere! Vete a arma! Rápido, atira! 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 Torca, arredador! Vai, 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 vai! Torca, arredador! Insere! Rápido, fecha a arma! Fora! Atira, dele, joga! Fora! Atira! Fecha a arma! Fecha a arma! Quebra o túnel! Quebra o túnel! Rodri! Esqueci de quebrar o túnel! Ficou, capitão! Mano, é difícil isso aqui. A gente tava atirando, atirando, atirando. E quando acabava, tinha que jogar o carregador fora. Colocar outro, ciclar, atirar. Tem que fazer tudo isso acertando, né? E pensar em acertar o ovo. É. É muita coisinha. É pensar no retém, é jogar o carregador, é acessar o próximo. É muito detalhe. Parece que você fica lerdo, você fica travado. Acho que quanto mais repetir, mais... É. O treino é uma perfeição. A gente aprende por duas formas. Ou por dor, por trauma, né? Ou por repetição. Entendi. Então a gente prefere treinar muito e aprender por repetição. Valeu. Treinar por trauma é foda. Valeu, mano. Rapaziada, mano. Eu acho que... É, rapaziada. Hoje o dia foi esse, mano. Foi um treinamento bravíssimo. Eu vou agradecer a todo mundo aqui agora. Rapaziada, ó. Muito obrigado. De verdade mesmo. A gente agradece, irmão. Ó, de verdade mesmo. O curso foi perfeito pra mim, porque... Igual eu falei no primeiro vídeo, falei nesse, que eu tinha muito medo e... Tendo esse contato com a arma, tendo contato com tudo isso, sabendo respeitar, sabendo manusear a arma. No começo do curso, o Almeida falou assim, olha como você tá agora, que a gente vai perguntar pra você depois. Como que era o seu conhecimento, o seu pensamento sobre a arma de fogo agora? O meu conhecimento não era nenhum. Eu tinha medo porque eu não sabia manusear e eu tinha medo que outras pessoas manuseassem. Perto de mim, porque eu não sabia que a pessoa sabia. Entendeu? Aí, eu não gostava. Se ele pegasse uma arma e desse pra mim e olhar, eu já não preferia tocar. Aí, agora eu já tenho conhecimento e eu me sinto, tipo assim, mais seguro, com certeza. E, tipo assim, entendendo o que tá acontecendo. Se uma pessoa tá pegando de uma maneira certa, se eu tô fazendo de uma maneira certa. Então, mano, de verdade, obrigado. Se você tiver a oportunidade de fazer o curso, rapaziada, façam, porque é muito importante. O Renato sempre me falou isso, eu nunca acreditei, fui hoje fazer com a galera. Eu gostei muito, mano. Obrigado, tá de parabéns. Parabéns pela superação aí. Esse curso tá até de superação. Você lidar com uma condição adversa, pelo estresse, de superar esse limite. Então, o teu limite que você achava e conhecia, hoje você conheceu outro limite teu. Muito mais. Beleza? Valeu. Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui, Coronado. Você que tem o mesmo medo que eu, o que você achou, velho? Mano, é aquilo que o cara disse, mano. Eu cheguei aqui com um pensamento e isso aí totalmente mudava. Tipo, mano, se acontecer, sei lá, uma pano numa arma, eu não sabia o que fazer, não sabia como carregar, não sabia onde atirar, não sabia... Nada. Eu nunca tinha pegado uma arma na mão, porque eu tinha medo e não gostava, tá ligado? Aham. Hoje eu entendo tudo, né? Por ver. Não, hoje foi perfeito. Valeu, velho. Obrigado. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, velho, deixa o like. E é isso. Valeu, falou aí. Tchau. Tchau, tchau.